Olá, associado! Mais uma vez eu tô aqui na frente do Ribalta, pro evento mais aguardado do Rio de Janeiro. E você já sabe qual é, não é? É ele mesmo. É o grande baile da PAI que já chega a sua 27ª edição com o tema É Natal. O tapete já tá aqui pra gente curtir essa festa que ainda traz o lançamento da nova Rádio PAI. Vem comigo que eu te conto tudo sobre essa festa. E eu tô aqui, encontrei no meio da festa duas amigas de longa data. Eu quero saber o que vocês estão achando dessa festa. Olha, já é a quarta vez que a gente vem e sempre surpreende, né? A gente gosta, a gente faz dança. Então a gente gosta do baile de toda a organização, né? Do baile, é fantástico. E aí a gente encontra os amigos. É o melhor baile que a gente pode curtir. A gente pode dançar, se soltar. O ambiente é ótimo, é agradável. Vem todo ano, duas vezes. Trava, fez amigas que estão aqui, o pessoal. Todo mundo curte. A gente sai daqui morto, mas feliz. Os bailes da PAI sempre são sensacionais, animadíssimos. É de muita amizade. A gente encontra os amigos, interagimos. Muito bom, sensacional. A dança de salão é um dos benefícios que fazem o maior sucesso na PAI. Os associados treinam, se divertem, aprendem a dançar. Muitas pessoas acham que não vão conseguir dançar nunca, mas aprendem sim, é fácil, não é difícil não. É treinamento. E depois vem para o baile. Esse baile aqui e muitos outros. E uma das maiores surpresas desse grande baile da PAI é esse espaço aqui, que é o lançamento da nova Rádio PAI, onde o professor pode deixar a sua mensagem e vai ficar rodando lá, durante toda a programação, na Rádio Web A PAI. Eu estou aqui com a Janete de Sena. Eu vi que você estava ali tirando uma foto, deixando seu recadinho na Rádio PAI. Como é que foi essa experiência? Foi emocionante. A gente poder desejar a todos os participantes, estar vivenciando esse momento, desejando a todos uma boa festa, um bom baile, uma boa entrada de ano. E dar os parabéns à própria PAI, né, pelo evento que ela promove, né, divertindo as pessoas e beneficiando outras, que isso é que é importante, né. A nova Rádio PAI é um espaço nosso do professor. Sou jornalista e radialista há 20 anos e me sinto totalmente à vontade nesse espaço, porque como professor também, eu sentia muita falta de uma área, um espaço, um veículo em que nós pudéssemos expor as nossas preocupações, notícias que nos interessam, dividir os problemas e também os sucessos de sala de aula. E acho que agora a preocupação da nova Rádio PAI é essa, é ser cada vez mais a voz, a nossa voz, a voz do professor. É uma festa muito bonita, é muito importante para a gente e eu acho que para eles, esse momento que a gente proporciona. Eu espero muita felicidade, muita alegria e que eles saiam daqui com as energias renovadas até o Natal e que tenham um Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos.